Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Luna Kifuri e está começando mais um resumo diário com as principais notícias que foram destaques aqui no nosso portal do Diário da Região desta quarta-feira, dia 22 de janeiro. E vamos começar falando aí com um alerta emitido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para o risco de chuvas intensas em Rio Preto e região. Junto com as cidades de Araraquara, Presidente Prudente e Franca, Rio Preto está dentro da faixa vermelha do aviso com possibilidade de chuvas com até 100 milímetros. O alerta foi emitido então nesta quarta-feira para os próximos dois dias. Ainda, segundo a Defesa Civil, nesses casos a orientação é para evitar áreas abertas, exposição, para evitar a exposição a raios. O órgão também alerta para os riscos de alagamentos e enxurradas. Para receber os alertas enviados pelo celular, basta enviar o número do CEP para o número 40199. Então, todas as informações, inclusive com esse número aí da Defesa Civil, vocês conferem no nosso portal diariodaregião.com.br. Lá tem todas as informações completas aí em relação a esse alerta que foi emitido pela Defesa Civil. E olha só, gente, outra matéria que também deu bastante percussão aqui nas nossas redes sociais, após serem resgatados de um canil clandestino no bairro São Deucleciano, em Rio Preto, na última terça-feira. Os 20 cães de várias raças aqui também, que permanecem sob a guarda provisória da ONG Fauna Protetora, aguardam ansiosamente para serem adotados enquanto recebem os cuidados dos voluntários. Então, tem uma matéria também no nosso site, que também está aqui no nosso Facebook e nas nossas redes sociais, falando em relação a esses animais que agora estão para adoção. Então, os interessados também podem entrar em contato, acessem nosso site diariodaregião.com.br. Lá tem todas as informações aí para vocês e também, claro, essas informações estarão na nossa edição impressa de amanhã, aqui do Diário da Região. E, claro, outra notícia que também deu bastante percussão aqui nas nossas redes sociais, desde de manhã, desde a manhã de hoje, a Guarda Civil Municipal multou 109 motoristas que invadiram, pararam ou estacionaram nos corredores de ônibus em horários proibidos, nesta terça-feira, dia 21, que foi ontem, que começou a valer as multas nos corredores de ônibus, em horários que são exclusivos para o transporte coletivo. Deste total, 107 autuações foram registradas por motoristas que transitaram nessas faixas, uma autuação por esse motorista parar e a outra por estacionar no local proibido. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira. A equipe do Diário acompanhou toda essa divulgação, então também todas as informações em relação às multas, principalmente aos horários em que são proibidos os motoristas trafegarem pelas faixas dos corredores de ônibus. Também estão aí no nosso site, diariodaregião.com.br, tem todas as informações para vocês. E o prédio da antiga central de flagrantes começou a ser demolido na manhã desta quarta-feira aqui em Rio Preto. Uma escavadeira começou a demolir o prédio localizado na Vila Santa Cruz. O trabalho foi acompanhado pelo delegado seccional Silas José dos Santos. O plantão policial foi transferido para um prédio alugado que fica ali no Jardim Fuscaldo, em Rio Preto. Também todas as informações completas em relação a esse início agora da demolição do antigo prédio da central de flagrantes, que lá também ficava o antigo prédio da Siretran. Vocês conferem no nosso portal diariodaregião.com.br. Bom, vamos ver aqui o pessoal que está conectado na nossa live. Desde já agradeço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Se você está nos assistindo, quer deixar um comentário, pode deixar que a gente lê durante o programa. Olha só, boa tarde para o Odair Silva. Erimexon Silva também, olha só. Ângela também está comentando aqui, está falando que no Santo Antônio também está chovendo. Esse é o de Pernambuco, o pessoal também está falando de Pernambuco. Muito obrigada a todos acompanhando as notícias aqui de Rio Preto e também de toda a nossa região. Lembrando que além do nosso Facebook, vocês podem ter acesso a todas essas matérias através das nossas outras duas redes sociais, que são o nosso Twitter e também o nosso Instagram. Podem encaminhar sugestões de reportagens, fotos, vídeos, através do nosso WhatsApp. O número é 991 29 70 19. Ou também podem entrar em contato aqui com a nossa equipe de reportagem pelo nosso e-mail, que é o jornalismo.com.br Que vocês também entram em contato aqui com a nossa equipe de reportagem. Ao fundo, vocês veem aí os profissionais trabalhando para a edição impressa de amanhã aqui do Diário da Região. Olha só, a Ângela também comentando, falando que tem que multar mesmo os motoristas, né? Que trafegam nas faixas dos corredores de ônibus. E boa tarde também para a Graziele Oliveira, que está falando do bairro Eldorado. Boa tarde, Graziele. Muito obrigada a todos. O resumo diário desta quarta-feira fica por aqui. Amanhã, claro, estaremos de volta sempre a partir das 5 horas da tarde com todas as informações atualizadas para vocês. A todos, então, uma ótima tarde e eu espero vocês amanhã.